O Nabote, a gente tava todo mundo bebendo pra caralho e o Nabote começou a imitar o pai dele interagindo com a gente. Faz isso, por favor. Pessoal, beleza? Tudo bem? Tô aqui com a galera do... Só um minutinho. O Edgama que falava com Faustão. Faustão, meu filho? Faustão, foi Faustão. Grande Faustão. Tá chato com a cabela, Faustão. Mas você faz, eu gosto de você. Mas Faustão, eu gosto de você. Tem essa menina aí, a menina do menino, o menino ali que tem olho azul, cara, olho azul, hein? Deus abençoe, isso é uma família. Ontem mesmo cheguei... Oi? Tô tomando uma cervejinha aqui. Tá horrível. Mas Deus... Seu pai deixa? Deixa, deixa. Alguma coisa aqui, tudo sem problema, não. Eu prefiro que meus filhos... Ó, meu filho tá aí fumando um negocinho, bebê. Eu prefiro que fume na minha filha. Na fé... Ai, sabe que minha irmã, minha irmã... Porque ele sempre bora perto, né? Minha irmã que mora aqui em cima. Aí ele manda... Bebe. Minha irmã aqui. Os filhos dela... Ah, porque teu filho vai dar na tua cara. Meus filhos aí fumando maconha, os filhos dela... Pagou e gravou uma mulher... Morando aí na casa dele. Quer dizer, na vez mais do seu vizinho, o senhor já vem a caminho. Meu filho aí fuma um negocinho dele... Eu já mesmo, eu já... Irmão, quando eu era mais novo, a rabo de galo, de manhã cedo, 7 horas da manhã, eu tava tomando rabo de galo. Minha mãe buchava de cinto, 9 horas da noite, no bar. Esposo de bêbado. Nunca gostei desse negócio. Droga não é comigo. Mas... Cada um no seu cada um. É louco pra caralho. É pai, né? É pai demais. O meu pai não é totalmente assim. Mas eu juntei todos os pais do mundo e fiz o pai que eu quero... Porque eu quero ser esse pai. Se é verdade, eu quero que meu filho chegue pra mim... Cara, tomar... Já pensou se não for assim, tá gravado aí meu filho. Aqui, pai. Ai, filha da puta, tu falou que queria que eu fosse assim. Se o meu filho fizer 18 anos, ele chegar e falar assim, Pai, tô fumando um negócio, porra, tô bebendo, os caras... Eu falo, filho... Vem cá, deixa o pai conversar com você. É melhor você usar na minha frente, perto de mim, o que você usar na rua. Eu preciso saber pela sua boca do que pela boca dos outros. Pela boca dos outros. Porque pela boca dos outros vai ser pior. Isso é coisa de pai mesmo. Isso é coisa de pai. Ó, o meu pai já me bateu. Eu fui brigar na rua e meu pai falou, se você não bater na rua, você vai apanhar quando chegar. Você vai apanhar duas vezes. Você vai apanhar na rua e vai apanhar em casa. Meti a porrada no moleque, cheguei em casa, apanhei pra caralho. Caralho. Porque eu não consegui falar pra ele que eu tinha vencido a luta. Não deu tempo. Porque eu cheguei chorando. Porra. Porra, mas brigando criança. O pai! O pai já veio na minha casa. E eu... Aí nocauteado. Cara, é engraçado esse discurso de pai. É igual discurso de professor. Todo professor fala as mesmas coisas. Todo professor fala assim. Eu sou legal, sou legal. Sou amigo, sou amigo. Agora, tudo tem limite? Não confunda liberdade com libertinagem. Cara, é mesmo, né? O seu direito termina quando começa o do outro. Isso aí. Os meus direitos começam quando terminam os seus, e os seus começam quando terminam os meus. Eu nunca consegui falar isso rápido. É discurso de professor. É discurso de professor. Eu sou muito maneiro. Eu sou maneiro? Maneiro. Sou legal? Sou legal. Gosto da brincadeira? Gosto da brincadeira. Agora, a hora de falar sério é falar sério. A hora da aula é a hora da aula. É. Depois, você faz o que você quiser. Mas, pô, tô aqui explicando. Aí, mando embora da sala de aula. Eu sou o Judas. Eu sou o chato. Eu sou o professor pela saco. Eu sou o professor que não gosta da brincadeira. Que é isso? Não. Pelo contrário. Na hora da resenha, eu tô com vocês. Agora, por que vocês não estão comigo na hora de falar sério? Pô, minha gente. E outra. O meu salário, todo fim do mês, tá pingando lá. Vocês vão repetir aí. Você, ó, tá rasgando o dinheiro do pai de vocês. Caralho. Pode crer. É discurso de professor. É sempre assim, brother. É sempre assim. Alô, professores. Mudem o discurso.